Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu Fukushima, a mesma cidade onde há 11 anos um tsunami causou uma das maiores tragédias nucleares do mundo. Olá pessoal, eu sou a Keltube e vamos a mais um vídeo aqui no canal. 4 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no terremoto que atingiu cidades do Japão como Fukushima e Tóquio nesta quarta-feira, dia 16. Segundo informou os governos japoneses, o tremor de magnitude 7,4 deixou também milhões de casas na costa noroeste e na capital do país sem luz e água e chegou a ativar um alarme de incêndio em uma das usinas nucleares de Fukushima. Em Ishinomaki, a cerca de 400 quilômetros de Tóquio, ondas de tsunami de cerca de 30 centímetros de altura atingiram a costa da cidade, mas sem causar danos graves. Na manhã de hoje, desta quinta-feira, dia 17, no entanto, a Agência Meteorológica do Japão retirou os alertas de tsunami que havia emitido no dia anterior para a costa de Fukushima e Miyagi. A Agência de Regulação Nuclear do Japão informou que o alarme da turbina de um dos seis reatores de Fukushima foi acionado automaticamente, mas não houve nenhum tipo de incêndio no local. Há exatos 11 anos, Fukushima foi o epicentro de um terremoto de magnitude 9,0, seguido de um tsunami, o que gerou uma das maiores tragédias nucleares do mundo. Na época, o derretimento de reatores causou radiação na área, que tem zonas inabitadas até o dia de hoje. No total, mais de 18 mil pessoas morreram. Embora desta vez os danos não tenham sido graves, a memória da tragédia gerou temor e pânico entre alguns moradores da região. Um deles, segundo autoridades locais, morreu após sofrer um ataque cardíaco. Outro morador, um idoso, morreu ao tentar descer rápido do segundo andar de sua casa ao sentir os tremores. No momento do abalo, um trem bala que fazia o trajeto entre Fukushima e Miyagi descarrilou parcialmente, mas não houve feridos. Logo depois, parte dos trajetos de trem foram suspensos por precaução. A energia elétrica e o abastecimento de água já foram restabelecidos nesta quinta-feira, na maioria das casas afetadas, informou também o governo japonês. Vamos ficar de olho nas notícias, mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.